A ordem é que os Jogos Rio 2016 tenham segurança máxima. Para garantir o evento olímpico, a operação vai contar com 85 mil homens das Polícias Civil, Militar, Federal e também das Forças Armadas e da Agência Brasileira de Inteligência. O esquema, definido pela Comissão Estadual de Segurança Pública e Defesa Civil para os Jogos Rio 2016, é o maior já feito na cidade. Existe também a preocupação com a possibilidade de ataques terroristas durante as Olimpíadas. Nas nossas observações em tempos normais, em situações normais, nós não temos nenhuma indicação que sejamos alvo de movimentos extremistas. No entanto, mais uma vez ressaltando, nos Jogos Olímpicos, como ocorreu em outros eventos, o Brasil passa a ser palco de um evento que pode atrair a atenção de grupos extremistas. Por isso, exatamente por isso, nós fazemos um trabalho permanente de acompanhamento. De acordo com o Ministério da Justiça, foram investidos, só da pasta, 350 milhões de reais em segurança para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A Polícia Federal vai ter um contingente 350% maior do que o número de homens usados durante a Copa do Mundo de 2014. Pelo menos 100 milhões de reais foram gastos na compra de equipamentos e ferramentas para auxiliar na segurança. 3.500 agentes federais vão trabalhar no controle migratório, na segurança aeroportuária e marítima, além das operações especiais. Para o secretário de Segurança, a cidade vai estar preparada. De janeiro a junho deste ano, nós tivemos as menores taxas de incidências criminais dos últimos anos. Inclusive, a menor taxa criminal, a menor taxa de homicídio dos últimos 24 anos. Os Jogos Olímpicos Rio 2016 começam no dia 5 de agosto. E aí E aí E aí